Muito mansinha Olha, eu vi um bicho, eu falei, gente, o que é isso? Vou botar na mão Põe na árvore, põe na árvore Ela é muito mansinha, mas se alguém não ver e eu com medo, eu falei, vou pôr uma Maneirinha, né? Valeu, tchau Valeu, tchau Olha que gracinha, meu Deus Olha que linda Que gracinha, olha Olha só, que maneiro, cara Ela agradece Que legal, tá vendo? Mano Obrigado